Um incêndio na localidade de Meruja, em Oliveira do Hospital, está nesta altura a mobilizar quase uma centena de bombeiros. Estão também quatro meios aéreos acionados para este fogo, que teve início um minuto antes das três da tarde. Foi precisamente às 14h59 que foi dado o alerta para este fogo na localidade de Meruja, Conselho de Oliveira do Hospital. Nesta altura, aqui do local onde nos encontramos, ainda a uma distância considerável, precisamente em Oliveira do Hospital, conseguimos já ver uma densa nuvem de fumo e uma zona com fumo branco, indicando uma parte do incêndio que já está a ser combatido por esta centena de operacionais. Ainda assim, a informação que temos e atualizada ao minuto é que os meios já ultrapassam uma centena, estão nesta altura 123 operacionais a combater este fogo de grandes dimensões em Meruja, no Conselho de Oliveira do Hospital. O alerta para este incêndio foi dado às 14h59 e nesta altura ainda estão a ser mobilizados os meios para o local. O alerta para este incêndio foi dado às 14h59 e nesta altura ainda estão a ser mobilizados os meios para o local. O alerta para este incêndio foi dado às 14h59. O alerta para este incêndio foi dado às 14h59.